Gilson, pelo América, 3-2-0-9-8-0-1. Esse foi o melhor lateral, disparadamente o melhor lateral, merece e também jogou no meio de campo um jogadorzaço aí que está de volta no Cruzeiro, né, Sérgio? Se ele ganhar, eu não vou achar ruim não, porque ele é do Cruzeiro também. Egídio, pelo Cruzeiro, 3-2-0-9-8-0-2. Ele é campeão brasileiro, né, então a torcida celeste, você dá esse título para ele. O troféu, o Tele Santana, eu voto no Egídio. Ele não está aí mais, rapaz, me ajuda a eleger o Gilson. Não, 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 eu não sou ingrato como alguns aqui da bancada, não. Você criticou ele o ano inteiro, rapaz. Concorre a melhor lateral esquerdo também, Marinho Donizete do Boa Esporte, 3-2-0-9-8-0-3. Marinho está com o quê, Léo? Os 45, né? De trabalho, João. O Marinho Donizete está indicado nessa disputa da Dó Maravilha. Eu preciso explicar para você, toda a nação atleticana, porque ele teve uma grande pontuação na Bolsa de Crax. E nas avaliações todas de outros campeonatos também que a gente faz ao longo de 2014, ele apareceu na frente que qualquer outro lateral, inclusive o lateral esquerdo do Atlético, que ficou meio ali, meio lá, meio cá. Mas eu estou assistindo falta de um aí, Léo. Assistindo falta de um. Ele nos deu alegria demais. Emerson. Nossa, isso aí são. Pois é. Na Dó Maravilha, você fica com algum desses três candidatos, só. Gilson, 3-2-0-9-8-0-1. Egídio, 3-2-0-9-8-0-2. E Marinho Donizete, 3-2-0-9-8-0-3. Eu fico com o Gilson, cara. É, beleza. Gostei desse apoio. Estou com o apoio dos dois, com o Gilson. Pois é, então a torcida tem um peso maior, mas temos também votos da Crônica, Esportiva dos Diários Associados. Você tem o telefone do pessoal, pelo lugar? Do pessoal lá do Estado de Minas, do Aquino. Todo mundo, velho. Tem que fazer um lobby aí, pelo menos uns dois do América, eu quero. E tem também os votos dos conselhos, dos conselheiros. Me dá o telefone dos conselheiros, passa um churrasquinho e leva. E o pessoal é bom de papo, de asa, de seu lobby, só gente boa, é, a gente faz um churrasquinho. Aí a campanha do Antônio Léo pelo Gilson já me conquistou. Eu acho que o Gilson foi o melhor na Terra Esquerda de 2014. Eu vou votar no Gilson. Eu acho que o Gilson foi o maior na votação. Eu acho que o Gilson foi o maior na votação.